Falando então ainda sobre os princípios de liderança, tratando os princípios que a gente tem para finalizar, letra M. Escolha bem quem trabalha próximo a você. Então quando você for montar a sua equipe de trabalho, as pessoas que vão estar junto com você e obviamente nem sempre isso é possível desde o início. Você vai ter que construir em algum nível um ponto para você chegar a esse momento aqui. Mas é muito importante que você escolha e tenha boas pessoas e pessoas que você confie muito trabalhando junto com você. Às vezes na igreja a gente tem aquela ideia de que a gente tem que aceitar todo mundo, tem que ter todo mundo e muitas vezes as coisas acabam não acontecendo porque nessa ideia de eu tenho que ter todo mundo e aceitar todo mundo, eu acabo criando tantos problemas internos, tantos conflitos internos que não sobra tempo para fazer aquilo que realmente é importante para alcançar as pessoas que a gente quer alcançar ou cumprir a missão da igreja propriamente dita. Então quando a gente vai escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente, eu já dei uma pincelada sobre isso aqui, então nós não vamos gastar muito tempo nesse aqui, mas os três C's do Bill Hybels, ele coloca em alguns livros dele, não é só em um, ele trabalha isso aqui, isso aqui me ajudou muito inclusive a tirar a culpa de às vezes não escolher determinadas pessoas para trabalhar junto comigo. Ele fala que nós precisamos avaliar o caráter das pessoas, ó, escrevi caráter errado aqui, ó, o caráter das pessoas, então se a pessoa, se ela é crente, se ela ama Jesus, se ela cumpre com a palavra dela, se ela chega no horário das reuniões, se ela não te deixa na mão, se mesmo quando ela está triste, infeliz, num baixo, que a vida tem altos e baixos, mesmo quando ela está no baixo, ela faz aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então o caráter vai envolver todas essas questões, que é o nível de confiabilidade que aquela pessoa traz para você e traz para o grupo. Você tem que confiar tanto que ela não vai roubar, matar as pessoas no grupo, quanto também que ela não vai falhar com a palavra dela em vários níveis, né? Então o caráter tem toda essa questão muito mais abrangente. O segundo C é a competência, se a pessoa tem as habilidades necessárias para fazer aquilo ali e aí a gente falou lá para cima, lá no E, a gente falou sobre recrute os melhores, né? Não é porque um negócio é de igreja que vai todo mundo que se voluntaria para fazer. Não, você tem que, o quanto é possível, óbvio que também existem limitações para isso, mas o quanto é possível ter as pessoas que sabem fazer as coisas, pessoas que têm competência para fazer as coisas, pessoas que têm dons e talentos para fazer aquelas coisas, pessoas que estudam para fazer aquelas coisas, né? Uma das... Hoje no conselho da igreja é mais fácil selecionar esse tipo de coisa, porque hoje a gente já dá um curso para as pessoas fazerem parte do conselho. Mas antigamente o conselho da igreja, ele era assim, 100% eleito pelas pessoas da igreja, as pessoas votavam em que elas gostavam, em que elas tinham afinidade, qualquer membro da igreja podia entrar para o conselho da igreja. Então toda vez que eu abria a reunião do conselho da igreja, eu falava com as pessoas assim, olha, eu queria muito poder contar com vocês para a gente tomar as decisões, para a gente poder fazer as coisas, para a gente poder decidir junto as coisas que tem que decidir. Agora, eu durmo pensando na igreja, eu acordo pensando na igreja, eu faço o meu dia inteiro pensando na igreja, eu leio livro pensando na igreja, eu assisto palestra pensando na igreja, eu faço cursos pensando na igreja, eu oro pela igreja todos os dias, peço a Deus para me ajudar a enxergar coisas para a igreja. Se você acorda pensando nas suas coisas, dorme pensando nas suas coisas, não lê livros, não se capacita, não se aprimora, mas você chegar na reunião do conselho e você quiser dar palpite, uma coisa que vem na sua cabeça na hora aqui, porque simplesmente você sentiu vontade de opinar sobre como que as coisas da igreja tem que ser, nós não vamos conseguir caminhar junto, eu não vou trazer as coisas para vocês, eu não vou abrir votação, eu vou escolher quem dentro do conselho está na mesma sintonia, caminhando no mesmo sentido e são as pessoas que eu vou ouvir. Então, eu gostaria que todos vocês leiassem aqui os livros que tem que ler, eu dava os livros para eles, que vocês pensassem sobre isso, orassem sobre isso, se aperfeiçoassem nesse sentido. Ou seja, você tem que ter gente que tem competência, que está realmente capacitado e se capacitando, buscando capacitação para esse tipo de coisa. E o terceiro C é o combinar com a gente. Não coloca, não coloca a gente separado, não é o agente secreto, é a gente. Então, assim, você não coloca pessoas que mesmo que tenham caráter, são crente, gente boa, gente de Deus, que ama Deus de verdade, que tem habilidade, que tem competência, mas que não combina com o grupo para trabalhar junto. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas chegam assim e o ambiente fica mais triste, mais sério, elas quebram a harmonia e coisas assim? É essas pessoas. Então, significa que elas são pessoas ruins, ou significa que elas são pessoas ou incompetentes, ou mau caráter, ou não são crentes? Não tem nada a ver com isso da vida das pessoas. São algumas pessoas que não combinam com você, que você fala uma coisa, ela não entende o que você fala, ela não fecha com você, ela está sempre ali te criticando, te questionando, e o tempo inteiro. Então, não tenha esse tipo de gente trabalhando com você na equipe. Às vezes a gente até fala com algumas pessoas, resolvem sair da igreja, a pessoa chega e ela queria muito que a igreja fosse de um outro jeito, de uma outra forma e tudo. Eu converso com a pessoa, falo assim, olha, não tem problema nenhum você sair da igreja, não tem problema nenhum, eu não vou ficar chateado, vou ficar com raiva, nós vamos falar mal de você, não sei o que. Acho uma igreja que você chega nela e você sente a vontade, que você fala, nossa, igreja que maravilhosa, eu amo esse lugar, amo essas pessoas, eu quero estar junto, não sei o que. Porque tem nada pior do que você estar num lugar forçado e estar forçando a sua presença para as pessoas também. Então, isso aqui, os três C's, são os C's que você deve aplicar para escolher quem vai trabalhar com você. Então, é óbvio que você pode já estar liderando um grupo de pessoas que não vai preencher esses três requisitos, você não vai, de uma hora para a outra, chutar todo mundo. Você vai tentar pregar para quem precisa de caráter, para eles aprimorarem o caráter, vai ter paciência, vai ter graça, vai perdoar um monte de coisa, vai ajudar a pessoa a caminhar, você vai capacitar as pessoas, dar direcionamento, dar livros para elas, não sei o que. Você vai cutucar o pessoal que é chatinho, que é cricrisento, para eles pararem de ser assim, para eles ficarem, não sei o que você é chatinho, se você é chatinho também, aí você tem que ter gente chatinha andando com você. Mas se você é uma pessoa mais legal, então os chatos você vai cutucar, para eles pararem de ser chato, para eles ficar melhorzinho, não sei o que, para você construir isso aqui. Agora chega um momento que é bem tranquilo de você separar e é até saudável que você faça essa separação. Tranquilo isso aqui, gente? Deu para entender esse ponto aqui de escolher bem quem trabalha com você? E aí Legenda Adriana Zanotto